Nós seguimos com outras informações para você que está nos acompanhando, porque a Brigada Militar aprendeu máquinas caça-níqueis em Getúlio Vargas. Este caso aconteceu durante a tarde desta quarta-feira, quando uma guarnição foi até a rua Dr. João Carlos Machado, em Getúlio Vargas, e encontrou sete máquinas caça-níqueis funcionando e ligadas na rede elétrica. O proprietário foi identificado e os materiais ilícitos acabaram apreendidos. Os policiais confeccionaram um termo circunstanciado, sendo que o homem de 41 anos foi ouvido e liberado, após se comprometer em comparecer em juízo. Eita máquina caça-níque!